Ai, estou muito arrependida, meu Deus. Vê se o senhor está segurando. Está bem, não toque ele. Tchau, senhora. Vem para trás, mãos em barras. Vou fechar o olho, Paula. Você vai fechar o olho? Você vai ficar o olho aberto ou fechado? Ah, não sei. Eu acho que eu vou fechar. Você acha que vai fechar? Não, não. Se eu fechar, vai ficar nóis com os olhos fechados? Não, mas eu não tenho que ver, porque eu acho que eu fecho. Eu acho que eu não gosto então. Ai, meu Deus do céu. Eu estou muito medo. Nossa, eu estou muito medo. Não fecha o olho. Ah, não fecha o olho. Não fecha o olho. Não sei se eu for, tá louco. Não guarda, não guarda. Caraca, vem. Nossa, que trem top. Precisa do céu. Nossa, basta demais. Caraca. Gente, nossa, que legal demais. Ai, pior do céu da minha vida. O que que eu vou ter que nunca mais te acusar? Estou tão arrependida. Estou tão arrependida. Meu Senhor, me dá glória. Chegou? Chegou? Priscila, que brinquedo louco é esse, véi? Top demais. Ai, falta o tecido. Tá? Se lá pro olho, véi. Não guarda. Nossa. Acontecei. Acontecei. Eu odiei, véi. Eu odiei. Vem, top demais. Muito top. Muito. É muito bom. Muito bom, muito bom. Ah, ah. Pior sensação que eu já senti na minha vida. Eu nunca mais vou descer o que eu vi. Eu vi a morte. Vocês foram mentirados. Véi, eu amei. Vocês mentiram pra mim, véi. Nossa, eu amei. Cunhadinha. Eu achei o pior brinquedo que eu já fui. Ai, ladies, pés pra cima. Pés pra cima. Eu achei o pior brinquedo. Tchau. Tchau.